Clique aqui e conheça a bodega, a loja virtual da Chafurdaria. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua terceira, vem no fundo do meu colchão. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Au! Au! Chafurdaria! E aí, senhoras e senhores. Ah, detalhe, a gente não pode falar alto porque já são exatamente 10h40 e minha vizinha é show de bola. Estou aqui hoje para responder perguntas da minha fanpage que eu não vou mais usar. A partir de agora eu vou usar o perfil do Facebook. Então eu achei que como eu não ia mais usar com bastante frequência, eu vou usar ainda, mas não vai ser com bastante frequência. A fanpage, eu resolvi me despedir dela respondendo as perguntas de vocês. Vamos começar. Já começamos com uma pergunta de bastante decência, uma pergunta de bastante educação, Uma pergunta de... Ai, pra puta que pariu. Uma pergunta que ela não foi feita em faculdades aqui do Brasil? Não, com certeza não. Essa pergunta foi feita em Rava. Meu Deus do céu, olha essa pergunta e fala assim, a humanidade ainda tem cura. Só que não. Olha a pergunta do Christian Clay. Caio, quando a garota pede pra chupar o prequito dela e ela tá com aquele cheirinho de bacalhau, chupa ou não chupa? Olha a pergunta do cidadão. Chupa, tô brincando. Eu não chupo, mas também eu faço uma boa ação pra pessoa. Eu desço na mesma hora e compro um dermacid fêmea. É, dermacid fêmea? Isso é um prequito cheiroso? Para sempre. Meu brother, não tem condição não. A primeira pergunta que a gente vai ler já é sobre o prequito fedorento. Ah, meu Deus. Eu quero saber qual é a próxima. É uma coisa muito mais absurda do que o prequito. Pokémon GO. Caraca, que sujo na porra. Nem levei não, foi só porque tava filmando mesmo, eu sou espontâneo, aí. Se isso aqui é a ptada, eu não vou dormir nesse computador. Dô? Dô. Tá aí. Beleza, eu não tô noizando, mano. Se meter no meio com a minha, a favela corta. Letícia Lima Rodrigues. O que é que todo nordestino deve fazer quando se muda pra São Paulo? Avisar pra galera que o céu é azul. Parece que o jogo virou, hein, campeão? Eu falei. Se fizer outra vez, eu dou uma cuspida. Eu dou uma cuspida em seguida. Vai ver. Douglas S. Santos. Caio, você acha que a chafurdaria chegou ao seu nível top? Douglas, eu acho que não. A chafurdaria tem muito ainda o que dar, tem muito ainda o que oferecer de conteúdo. A gente é um canal, eu acho que se reinventa muito, né? Já teve várias mudanças. Antes era bom, hoje tá uma merda. Tô brincando. Hoje tá legalzinho. Legalzinho que sou uma bosta. E a gente tem muito... Eu falei que eu ia cuspir. Eu falei que eu ia cuspir. Eu tenho que cumprir. É credibilidade do meu público. Eu resolvi isso aí. Eu resolvi isso aí. Tô bem. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira, eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Caio, eu sei que você é um menino bastante... Bastante... Maria Alice Souza. Caio, como você está reagindo às Olimpíadas? Estou reagindo assim. Nossa, as Olimpíadas são um barato. Às vezes eu reajo assim. Mentira. Às vezes eu reajo assim. Às vezes eu reajo assim. Que jogo é esse? É rugby? Às vezes eu tô naqueles dias aí eu reajo assim. Carlos Henrique pergunta o seguinte. Caralho, estou chonadão... Cara, não fala mais nem comigo não. Cara, fala chonadão, cara. Chonadão, amigo. Chonadão é coisa de menino que bate punheta oito vezes por dia. Eu sei disso porque eu falava muito chonadão. Pedir punheta? Eu entendo. Né não? Estou chonadão em uma mina e queria pedir a mão dela aos pais. Como faço pra chegar lá? Tem várias formas, né? Uber. Pode ser táxi. Normal, não sei. Aí depende do cara. Pode ser bicicleta. Bicicleta é uma boa. Bicicleta é uma boa que o cara vai exercitando, tá de boa. Carro, ônibus. Andar de ônibus é irado, pô. A Nara Lívia pergunta. Quanto você cobra pra assustar uma casa com quatro crianças? Rapaz, eu não faço esse serviço não, mas eu tenho um amigo que faz. Catatau? Ei, tu tá disponível na quinta? Eu gosto muito dele, mas Catatau é feio pra uma porra. Já falei isso aqui algumas vezes. O que ele tem de feio fora ele tem de bonito por dentro. É sério, o intestino dele, o delgado e tal. Hoje eu tô impossível. Pra você que não conhece, vou mostrar a foto aqui pra vocês. Eu espero que nada aconteça. Esse aqui é um monstrinho. Pergunta da Ângela Barbosa. Caio, se a menina pedir pra peidar na sua cara... Como é que pode, hein, mano? Como é que pode? Vocês são fodas, eu vou te dizer, viu? Vamos continuar, o show não pode parar. Se a menina pedir pra peidar na sua cara, você deixa ou não? Com certeza. Laís Costa. Caio, eu te acompanho desde os primórdios da chafurdaria e vendo o quanto você amadureceu e o tanto que você conquistou. Qual sua mais nova meta ou sonho? Minha mais nova meta é comer a ângela. Continuar produzindo, vai chegar aos 3 milhões. Um degrau a cada degrau. Chega nos 3 milhões, depois a gente trabalha mais um pouquinho. Chega nos 4, chega nos 5. E assim vai indo, vamos embora. O que importa é continuar produzindo. Muito obrigado pelo carinho, tamo junto, continua aí. Jefferson Silva. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Agora vamos ter aula de geografia aqui. E quem nasce em Tilambuco é... Tilambuco... Tilambuco é porra. Julie Neves. Se pudesse simplesmente abrir uma porta e ir para algum lugar, onde seria? Comer o banheiro, porque eu tô com a vontade de cagar... Tô brincando, eu... Não, vou deixar essa resposta aí mesmo. Sério. Próxima vez que aparecesse aqui eu dou uma chinelada na tela. Não, não tô nem ligando, mano. Tô nem ligando, eu sou vida, não. Julio Medeiros. Como você se sente fazendo parte dessa nova geração de youtubers jovens e tão influentes nos dias de hoje? Papoca esse like. Papoca. Mas Julio, eu não sou da nova geração não, irmão. Pelo contrário, eu sou talvez da mais antiga. Comecei em 2008. Claro, peguei sequência de fazer vídeos com mais frequência. Em 2010. São seis anos, então de nova geração aqui eu não tenho nem um cabaço. E se você acha que eu faço parte da nova geração é porque eu estou me reinventando, né? E isso é muito bom. O lance é inovar, Caio. O lance é inovar. Mayara Lima. Caio, você tem algum defeito? Porque até agora eu não encontrei nenhum. Mano, eu acho muito massa essa mentira da galera. Eu sou vesgo. Eu sou vesgo. Muita gente já deve ter percebido isso, né? Caralho, velho. Pensei se que era a vesgo. Ficou bom, eu era bom. Agora fiquei vesgo. Que porra é essa? É macumba, irmão. Faço, eu falei. Renan Rodrigues. Como abrir a porta sem fechar a janela com o gato em cima da geladeira? What? Meu filho tá cheirando querosene, tá? Tá cheirando querosene, não tá? Pra fazer uma pergunta dessa, tem que tá cheirando querosene. Ramon Silva. Preste atenção que a pergunta é difícil. Se você voltasse no tempo e pudesse falar algo pro Caio do passado, o que você falaria? Eu olhava no meu próprio olho e dizia pra mim mesmo. Caio. Oi, Caio. Irmão, quando tu tiver 25 anos de idade, tu vai ser um merda. Sério? Não, tô brincando. Tu vai ser um mito. Irado. Um influencer. Mas vários seguidores. Caralho, eu vou ser top do que eu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Papoca o like aqui que ajuda demais. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. E não deixa de curtir os posts que eu fiz a divulgação desse vídeo lá no Facebook. Você vai lá e compartilha e curte o post no Facebook. Ajuda demais. Curte no Instagram. Tira print no Snap. E dá RT no Twitter que eu fixei lá no meu Twitter, que é esse aqui. Se você não conhecia o Chafurdaria, me desculpe, meus pés. Tô brincando. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo no botão chamado Inscrever-se. Com certeza você já sabe. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E valeu. É nóis. Tamo junto. Eu vou começar a ler a primeira pergunta agora com 13 minutos e 20 de gravação. Fala-se. Quem manda aqui? Sou eu. Ei, Caio. Quem é, Viola? Sai o filme do meu. Ei, Caio. E aí, parceiro. Beleza? Ei, Caio. E aí? Fala. Ei, Caio. E aí? Ah, moleques, moleques, resenha aqui. Tô ligado. Você tá pensando que eu vou fazer de novo, mas não vou. E aí?